Aqui em Rocha Miranda, Assembleia de Deus, Central de Rocha Miranda, o farol tá aceso e tá irradiando luz nessa noite pra tua vida, pra tua família, pra tua casa e aí é onde você está, eu sei que você está ouvindo a minha voz Deus quer te tocar nessa hora, Jesus quer tocar em você nessa hora e fazer como ele fez na minha vida, mudar a tua história, mudar o quadro da tua vida eu que estava perdido nas drogas, eu que era alguém que já não pensava mais haver solução pra minha vida Jesus Cristo entrou na minha história, tocou em mim e hoje eu sou um homem vencedor pra glória do nome de Jesus, aleluia vamos cantar irmãos, essa canção porque tem pessoas, assim como eu, pensei um dia que a gente não consegue mudar consegue sim tem um amigo um amigão, um amigaço que se chama Espírito Santo alguém, esse alguém chamado Espírito Santo eu ando hoje de mãos dadas com ele e mais do que isso, ele mora dentro de mim esse amigo chamado Espírito Santo ele pode e quer mudar a tua vida quantas vezes quisessem então mudar o teu pensar teu modo de ir assim e ao sentir que nada adiantou foi tudo em vão foi em vão eu sei que foi ruim mais uma coisa aleluia eu quero lhe dizer Jesus te ama Deus te ama assim e como tu és mesmo quando muitos dizem que não há mais produção meu Senhor aleluia estenda a sua mão toca eles agora Jesus toca, toca uma vez outra vez aleluia vai e vem estende segue vem e troca Jesus o que você está fazendo é que uma graça quem sabe olha aqui angústia não tem fim uma vez uma vez outra vez vai em frente vai em frente Jesus é contigo um pouco mais um pouco mais quem sabe quem sabe hoje aqui angústia faz mal no tempo e nós eras perfeita paz tinha aqueles momentos que eu me pegava que eu me pegava pensando após uma noite virada nas drogas após uma noite virada na bebida aqueles momentos de decepção comigo mesmo aquela dor funda no meu coração eu sei que tem muitas pessoas vivendo esse mesmo quadro nos dias de hoje porque o mundo passa por uma grande um grande problema problema esse que faz as pessoas pensarem eu quero insistir nisso que não há solução ei ei deixa eu te dizer uma coisa ainda que pareça ainda que pareça eu quero repetir ainda que pareça que os acontecimentos estão sem controle existe um ser no universo chamado Jesus Cristo de Nazaré que ele tem poder pra mudar a história da tua e da minha vida ele tem poder e ele quer mudar a história da tua vida o nome dele é Jesus é só chamar pelo nome dele é só chamar pelo nome dele é só gritar o nome dele Jesus 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 vem me socorrer vem me socorrer e ele entra com socorro na tua vida como ele fez da minha vida aleluia 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 ele está aqui irmãos Jesus Cristo está passeando aqui no meio de nós quantas vezes quisesse então dar o teu pensar aleluia de um modo de um modo de achis desse jeito que você é assim como tu és mesmo quando muitas vezes que não há mais solução meu Senhor aleluia estende a sua mão estende agora a mão Jesus em todas as direções uma vez uma vez aleluia outra vez isso irmão se deixando as mãos de vocês agora vai em frente entende um pouco tem olhos irmão tem olhos descendo fresco tem olhos descendo fresco do céu aleluia amarelo quem sabe hoje aqui aleluia quem sabe hoje aqui angústia volta a fim vai ser rápido uma vez outra vez ouça ouça vai em frente tente um pouco mais quem sabe hoje aqui aí na tua casa angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz em nome de Jesus aleluia